A Receita Federal libera hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023. O lote contempla 4,1 milhões de contribuintes que estão na fila de prioritários, como idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência, professores e quem realizou a declaração pré-preenchida optou por receber a restituição pelo PIX. Para consultar se a restituição já está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet e clicar nos itens Meu Imposto de Renda e também no Consultar a Restituição. Os valores serão pagos pela Receita dia 31 de maio.